Vamos, é fácil, olha só. Você liga o aplicativo, ligou, né? Aí começou a aparecer os bofs, aí você vai, vai, vai. Aí tem um assim que você fala, esse eu não quero mesmo. Aí você pega e arrasta ele pra esquerda. Vai. Aí você vai, vai, vai. Aí tem o... Ah, esse aqui pode ir pra minha lista de possibilidades. Aí você vai pra direita. Aí você vai, vai, vai. Seu boizão gato chegou. Ai, meu Deus do céu, eu rezo a Deus todo dia pra arrastar esse homem pra cima e levar com ele. Mas ele não vai, meu Deus do céu. Oi, seu Astolfo, bom dia. Bom dia. Vamos, Tonalice, vambora. Bom dia, bom dia, família. Ó, já deixei tudo pronto aí pra vocês. Né, já tomaram café? Vem cá, o que é isso? Você tá fazendo o que aí? Ah, a gente tava... Tava, não, tava aqui, cortando uma banana. Não, a gente tava falando dessa... Não, a gente tava... Receita, receita, tia. É, ela só me ensinando uma receita. Receita, é? A única receita que a tua tia tem é a receita do ômega 3 que ela toma. Olha aqui, segue a minha receita que você vai ficar com a pele assim, igual a minha, igual a um bebê. Só se for pele de beberrona, isso sim. É irressecada, tia. A inveja é uma merda. Vamos, Tonalice! Quanto mais cedo a gente for, menos gente a gente encontra lá nos aparelhos de ginástica lá da pracinha, vamos? Ai, gente, coisa fubá, malhar na praça. Queria tanto ir pra minhas colegas lá, pra academia, bexiga sarada. Deixa pra lá. Eu sou mais eu. Eu sou o Ardan Schwarzenegger da pracinha. E qual aparelho você quer ver a minha performance? Caixa eletrônico. Vambora, vamo, Astolfinho, porque eu não quero ficar dividindo o ambiente com dois desempregados. Dois? Você e esse negocinho aí que não trabalha, ó, faz tempo. Depois me conta, tá, Luciana? Se deu certo a receita, tá? Tchau, tchau, tchau. Ai, Gael, assim também não dá, né? Eu tenho 13 anos, eu não aguento mais. Não tenho mais paciência pra namorada infantil, né? Ai, tá bom. Tchau. O que que foi, filha? Ai, o Gael, hoje eu vou almoçar na casa dele. Eu não sabia que namorada dá tanto trabalho. Termina, termina logo, termina logo. Ah, que isso, Américo? Sim, pai. Eu, hein? Que isso? Ah, por favor, né? Tchau, 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 filha. Eu vou me arrumar, eu, hein? Olha o saco. Você termina. Vou fazer que nem o Tadeu e o Smith. Vou dar só uma espiadinha. Já pegou um pãozinho, já peguei. Já pegou a mortadela, já peguei. Agora, pare. Pastinha de atum. Ô, Cris, olha só, Cris. Você chegou atrasado, o café já acabou. Tem que ir na lavanderia pra poder separar as roupas coloridas das brancas. Já fiz isso? E as brancas das coloridas? Será que a senha é de quatro dígitos? Será que é a data do nosso casamento? Será que é a data que a Michelle nasceu? Será que é a data da minha última broxada? Caramba. Luciana também se apega a pequenos detalhes. Ô, pai, tá tudo bem? Filho, eu acho que meu cérebro não pagou a conta de luz. Por quê? Apagou geral aqui dentro, filho. Olha aqui. Ih, a mãe drástica entrou pra aplicativo de pegação. Ué, gente? Cadê meu telefone? Jurava que tinha deixado aqui na cozinha? Ih, nossa, tá do meu lado. Ah, caralho. Tchau, meninos. Américo, dá um jeito nessa casa. Isso aqui tá uma zona. Tchau, mãe drástica. Pelo amor de Deus. Ô, pai, para de chorar. Levanta a cabeça, guerreiro. Senão o chifre cai. Eu vou aproveitar a vida boa de solteiro, Miguel. Melhor não. Só tem vida boa solteiro que é rico ou solteiro que é bonito. Miguel, a partir de agora, me chama de chão molhado. Eu vou passar o rodo geral. Ui, desculpa.